Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E lá vou eu, em mais uma tarefa do dia, buscar uma doação lá na cidade de Jacupiranga. Essa semana é a terceira vez que eu vou até a Jacupiranga, mas o que a gente faz de coração é muito bom. Quero agradecer ao meu amigo Gabriel. Ô Gabriel, um abraço. Gabriel é filho de Cebá, meu amigo. Muito obrigado por você ter se inscrito no meu canal e acompanhar meus vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Ok, Gabriel? Você é um garoto especial. Um garoto que eu conheço desde bebê, desde criança. Você acompanhava os jogos do seu pai comigo, do CI. Tudo de bom pra você, Gabriel. Fica com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like no vídeo pra fortalecer. Comente e compartilhe. Mas comentem à vontade, pessoal. E vamos pro vídeo. Bom, agora eu estou voltando aqui na cidade de Jacupiranga. Para buscar mais uma parte da doação para uma família na cidade de Cahiaty. Ok, pessoal? Chegando aqui na cidade de Jacupiranga. Loja GG Vestuários. Loja GG Vestuários. Bom, pessoal. Estou aqui na cidade de Jacupiranga. Onde eu vim buscar uma doação de alguns sapatos. Que foram doados para uma família carente lá da cidade de Cahiaty. E quero agradecer imensamente a Neia e Gil. Que são donos da loja Vestuários GG Acessórios. Aqui no bairro Flor da Vila de Jacupiranga. Entendeu? Se você quer comprar a sua roupa, seu calçado. Alguns itens para celulares também tem. Dá um chego na loja GG Vestuários. Rua Guará número 1, minha meia flor da vila em Jacupiranga. E tudo que você faz ao próximo, Deus dá em dobro. Bom, minha gente. Hoje é uma sexta-feira, 4 da tarde. O que eu achava que não ia dar certo. Por sorte, vai dar certo. Agora estou esperando o rapaz aqui. Que nós vamos partir lá para a casa da Márcia e suas filhas. Onde nós vamos levar... Não sei se dá para enxergar daí. As doações que foram recebidas para elas, tá? Eu vou virar e mostrar aqui. Ó, aqui tem umas louças. Tem bacia, né? Que lá eles não tem bacia. A gente separou umas da gente aqui e a gente está levando. Deixa eu tirar aqui a bacia para mostrar aqui. Aqui tem liquidificador. Algumas panelas. Tem até... Alguns shampoos aqui para as meninas que a gente está levando. Que não estava usando aqui. A gente vai levar lá para as meninas. Ó. Nesse saco aqui tem mais alguns potes. Nesse saco menor aqui tem umas roupas que a gente ganhou. Inclusive lá de uma loja de Jacupiranga. Do meu amigo Deusdete. Aqui eu não sei o que que é. Mas depois eu vejo lá. A gente vai ver. Ok? Agora estou aguardando o rapaz chegar para a gente embarcar no carro e partir para a capelinha. Aqui da cidade de Cajetim. É pessoal. Chegamos. Chegamos no destino. Nosso amigo Baú. Ó a casinha aqui ó. Pode vir. É uma ação social, né? É uma ação social. É o que eu tenho. Se tivesse mais... Que bom. Tem rapaz. Você ir para a escola? Estava querendo um tempo de ir para a escola. Elas estão indo para a escola as meninas? As duas estão. A outra já não vai mais. Que ano que elas estão? Estão no segundo e primeiro ano. Qual que é o nome da doença que a outra menina tem? A da Leandra. Não é doença. Não é doença. Ela demora muito para nascer. Então ela tem um problema... Como é que fala? Deficiência. Mas ela faz as coisas devagar. Ela faz as coisas. Mas não tem firmeza nas mãos. Não. Tudo moda as mãos. Entendi. Mas o que nós estamos podendo ajudar nós estamos fazendo, tá? Deus que abençoe vocês. Então a gente dá uma... Já está bom. A gente está precisando de um bairro, um colchão, uma escoberta. Tem o tanquinho ali? A senhora vai conseguir mexer no tanquinho? Sim. Aqui tem porvinha, morda a gente. Aqui não dá para ficar. De shorts tem que ficar. Aqui só tem um bico de luz? Só o bico de luz. Cadê a garrafia? Está aqui. Parece que tem umas tomadas lá. A senhora não saiu no final de semana. Eu trouxe uma extensão aí, tá? Ele que paga a luz. Ele que paga? Paga a luz. Não cobra nada. Então a gente fica puxando muita luz, né? Mas aqui é pouquinha para lavar a roupa, é pouquinha gente, né? Aqui é pouquinha gente para lavar a roupa, assim, né? Mas é que eu quero arrumar, se arrumar outra casa é melhor, né? Tem extensão. Tem extensão lá. Eu trouxe. Só que explique para ela sobre a extensão. Tem a parte do meio que não dá para usar. É só a parte de baixo da extensão. Mas está boa, o restante está boa. É que eu estava usando na centrífuga lá em casa. Aqui, ó. Essa parte daqui, ó. Essa do meio, né? Que está boa, né? Essa aqui que está boa. Essa? A do meio está obstruída. Ah, é. É verdade. Aí, essa parte aqui está boa. É que essa daqui, ó. Olha os bichinhos inventados de parte deles. Meu Deus. Encheram de pedrinha aí dentro. Foram fazer uma casa dentro. Aí depois vocês... Aí trouxeram a bacia também. Ai, estão passando a bacia. É, aquele dia que a gente veio aqui. A gente percebeu que vocês precisavam da bacia. Ela tem fogão aqui. Ela tem um fogão aqui. Eu tenho um fogão aqui, ó. Você após o fogão? Aquele dia estava aqui. Eu mudei para cá. Ah, ela montou o fogão. Você muda para lá. É. É bom, né? Para fazer a limpeza. Ela se muda para lá, está escura. O quarto muda para cá. Verdade. Verdade. Pés de manga aí, ó. Mas a senhora, bem na humildade, a senhora fala bem ainda, hein? Na dificuldade. Mas é o quê, né? A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, verdade. Bom, isso aqui é as meninas que moram aqui, ó. Essa aqui está envergonhada um pouquinho. É a Júlia. Essa aqui é? Leandra? É a Rafaela. Rafaela. Essa aqui é a Leandra. Está com vergonha. Mas tranquilo. Olha que o senhor já arrumou para nós. São humildes. Se arrumar uma cestinha para nós, já está bom. Mas tranquilo. E ele conversa lá também com o Merengue. Bom, gente. Depois da missão cumprida, já entregamos as coisas que viemos trazer aqui na casa da família que viemos fazer a doação. Agora nós vamos retornar para casa. Tchau.